Viva a clara luz do Seu amor Nele tenho força e paz Que por mim está velando, eu sei Livra-me de Satanás Já não tenho mais temor Todo pranto é finto Viva a clara luz do Seu amor Nele tenho força e paz A clara luz do Seu amor Viva a clara luz do Seu amor